Música Daremos procedimento com esta audiência pública ao processo de apreciação da lei de direstreza dos órgãos públicos municipais, prefeitura, saia, que compreende a análise do projeto de lei número 1351 barra 16, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da lei de responsabilidade fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no diário oficial do município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram por cinco minutos e os demais interessados por dois minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Com a palavra, convido à mesa o secretário de com a palavra, senhor secretário. Com a palavra, senhor secretário. Boa tarde a todos os vereadores, boa tarde ao público presente. Gostaria de agradecer aqui o convite desta Câmara Municipal para apresentar a parte que cabe à Secretaria de Comunicação sobre a Lei Orçamentária 2017. Aproveito para apresentar aqui meus colegas de trabalho que estão ali ao fundo da Câmara, o Jaime Silva, diretor de imprensa, Elaydes Andrelino, diretora de publicidade, e o Clayton Boson, que é o coordenador do núcleo digital. A SECOM, a Secretaria de Comunicação de Guarulhos, sempre procurou seguir os princípios constitucionais, entre eles, prestar contas das ações do mandato que está acontecendo no momento. Ela também cumpre informar sobre as ações e serviços oferecidos, aumentando o conhecimento da população sobre como utilizá-los. Uma nova creche, um novo posto, um novo programa, um cadastro do Bolsa Família e etc. Ela trabalha também com o viés educativo, atuando na conscientização para ajudar a eliminar preconceitos e maus hábitos, em contrapartida incentivando ações positivas, promovendo ações de cidadania, inclusive. Esse ano, por exemplo, já comunicamos a campanha do Algasalho, combate à dengue, zika, chikungunya, inscrição de educação de jovens e adultos, o Salão do Livro, todos de interesse da população da cidade. A gente visa também construir uma imagem positiva de Guarulhos e de seus cidadãos, criando uma oportunidade, criando oportunidades de novos investimentos e alavancando a autoestima dos cidadãos. Nós atendemos as demandas das diversas secretarias, todas as secretarias da Prefeitura e todas as coordenadorias são nossos clientes e a gente sempre procura respeitar, a gente sempre procura respeitar a legislação vigente e o interesse público. Nós também temos como papel atender as demandas e os pedidos de informação dos órgãos de imprensa da cidade e de fora da cidade. A gente executa por mês algo em torno de 360 atendimentos à imprensa, todos através da assessoria. Existe uma lógica na Prefeitura de Guarulhos de concentrar todo o atendimento à imprensa na Secretaria de Comunicação. Criamos também uma rede de mídias próprias com o objetivo de economizar o horário público. São ferramentas de divulgação de propriedade da Prefeitura de Guarulhos, utilizadas exclusivamente para divulgar ações públicas. As principais mídias são o Portal Prefeitura de Guarulhos, que tem cerca de 240 mil acessos por mês, o Diário Oficial com 20 mil exemplares semanais, 104 placas de outdoor espalhadas por todas as regiões da cidade, 12 frontlights, 27 suportes de faixas e outras mídias menores que não cabe citar aqui. Os números da SECOM. Nós temos hoje 64 funcionários, 80% deles atuando em funções técnicas. Temos o secretário adjunto, dois diretores, um de comunicação e de imprensa. 14 jornalistas e nove fotógrafos locados na assessoria de imprensa, além de quatro profissionais para clipping, rádio escuta, revisão e edituração do Diário Oficial. Na publicidade, nós temos seis publicitários e cinco profissionais para atendimento, além de dois funcionários de mídia externa. Cinco funcionários na administrativa financeira e dez funcionários no núcleo de comunicação digital, além de serviçais, motoristas, etc. O orçamento da Secretaria de Comunicação nos últimos tempos equivale, em média, a menos de meio por cento do orçamento da Prefeitura. Ou seja, a Secretaria de Comunicação gasta menos de meio por cento do orçamento da Prefeitura. Sendo que, tecnicamente, se recomenda que qualquer Secretaria de Comunicação pública gaste em torno de um por cento. A gente consegue fazer o trabalho com meio por cento. Das cidades de porte de Guarulhos, vou citar algumas, como Brasília, São Bernardo, Jundiaí, Campinas e Curitiba, a que tem o menor investimento habitante ano é Guarulhos, com R$ 9,59 habitante ano. Brasília está no topo com R$ 42,00, depois em São Bernardo com R$ 25,00, Jundiaí com R$ 15,00, Campinas com R$ 14,00, Curitiba com R$ 13,00 e a gente com R$ 9,00. A previsão para 2017, vamos já direto ao assunto, então, é de um gasto, incluindo folha de pagamento, de R$ 9,132,346,40. Com os órgãos de comunicação, mídias próprias e campanhas diversas, a previsão de gasto é de R$ 5,496,00. O restante, R$ 3,636,346,40, a previsão é que sejam gastos com gestão e administração do programa, folha de pagamento e manutenção da secretaria, locação de imóvel, computadores, água, luz, telefone e etc. Então, vocês podem ver que o orçamento previsto para 2017 vai ficar na casa abaixo de R$ 10 milhões de reais. Essa é a previsão orçamentária. Logicamente, quem for o secretário da época e conseguir influenciar o prefeito da época para fazer crescer esse orçamento, vai ter muitos argumentos para fazer isso. É uma cidade grande, carente de mídia, com poucos veículos, com uma diversidade regional muito grande, um espaço geográfico também muito extenso, o que dificulta o trabalho de comunicação, visto que também a gente não tem televisão aberta agindo diretamente na cidade e poucas rádios também agindo na cidade. Então, é recomendável que o próximo secretário de comunicação se esforce para aumentar esse valor. Se vai conseguir ou não, aí é com ele. Bom, gostaria de agradecer a atenção de vocês e o que eu tinha para expor era isso. Muito obrigado. Aproveitando aqui, agradecendo a presença da assessora Ana Paula, representando o vereador Mato Grosso, assessora Thalita, representando o vereador americano, o assessor Ari, representando o vereador José Luiz e o vereador aqui presente também, Toninho da farmácia. Como não há nenhum vereador escrito para fazer uso da tribuna e fazer os questionamentos e também não há nenhum município escrito para fazer uso da tribuna e fazer seus questionamentos, eu passo a palavra para o senhor secretário para fazer as considerações finais. Queria agradecer a presença de todos. Queria agradecer a excelência ao vereador Geraldo Celestino pelo convite de estar aqui, tendo essa oportunidade de expor o que a gente pretende fazer ou pretenderá fazer no ano de 2017. E obrigado a todos e uma boa tarde. Não havendo mais matéria a ser tratada nessa audiência, dou por encerrada. Obrigado, secretário, e boa tarde a todos. Muito bem, concluído então o primeiro dia aqui das audiências públicas da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai balizar aí o orçamento em 2017. Ao meu lado está o presidente aqui da Comissão Especial da LDO, Geraldo Celestino do PSDB, que hoje não presidiu nenhuma audiência pública porque ainda está licenciado, porém encontra-se aqui na casa e com a gente você pode falar que não precisa ser de maneira oficial, né, Geraldo? E amanhã teremos mais audiências públicas e tem uma novidade, então é importante a gente passar aqui para você. Olha, às oito e meia da manhã já começam os trabalhos aqui, porém todas as coordenadorias vão se apresentar em uma hora e meia, representadas pelo secretário de governo, o Benê. E essa aqui é uma inovação do presidente Geraldo Celestino. Por que de fazer isso, Geraldo? Boa tarde, obrigado por falar com a gente ao vivo. Então, boa tarde. Hoje nós estamos presidindo a comissão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que é a diretriz orçamentária? É o projeto que vai balizar aí todo o orçamento do município para o ano de 2017, em quais áreas o governo irá investir aí o orçamento do ano que vem, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como você disse no início, eu estou de licença, hoje vence minha licença, mas amanhã eu volto presidindo todas as sessões. E como nós temos aí várias coordenadorias do município, e para agilizar os trabalhos, como as coordenadorias são subordinadas ao secretário de governo, então nós vamos fazer uma audiência um pouquinho mais longa, e onde o secretário vai falar da secretaria de governo, do seu orçamento, e de todas as coordenadorias. Isso é importante, que vai agilizar o trabalho. Foi um pedido dos vereadores, porque se você fosse ouvir cada coordenador, você passaria o dia todo que eu vi esses departamentos da prefeitura. Então, a audiência amanhã... Na realidade, né, vereador, antes as audiências duravam cerca de duas semanas. Com isso, vai reduzir praticamente uma semana. Uma semana. Nós esperamos aqui na próxima segunda-feira a gente já encerrar os trabalhos, e já preparar o parecer final, a apreciação de emendas, se os vereadores apresentarem alguma emenda, apreciação de emendas, e a votação até o dia 30 de junho. O senhor entende que os secretários, quem vem representar as pastas aqui, estão expondo a contento aqui o conteúdo? Então, o projeto já está elaborado, e eles vêm para cá prestar um esclarecimento, porque é uma audiência pública, a população é convidada a participar, fazer perguntas e discutir aí assuntos do interesse do município. Então, está sendo a contento, sim. E depois das audiências feitas, aí a comissão tem que terminar para fazer o projeto de lei, porque pode ser aprovado, né? Sim. Terminou a audiência, eu vou abrir um plazo para os vereadores apresentarem emendas. Apresentou-se as emendas, a comissão discute emenda por emenda, e finaliza o parecer final, aí vem para plenário, para ser votado. E aquelas tais emendas, geral, de 1% que os vereadores sempre reivindicaram para o orçamento e tal, finalmente isso está mesmo determinado, conseguiu passar, está certo? Já está certíssimo, já consta aí no projeto de lei de diretriz orçamentária, 1% do valor do orçamento para os vereadores. Isso é uma reivindicação antiga, porque todas as câmaras municipais do nosso país liberam um valor para o vereador apresentar para a comunidade, interesses da comunidade, uma parte vai para a da saúde, e agora é lei, está na lei de diretriz orçamentária. A partir do ano que vem, o governo é obrigado a estar atendendo as reivindicações dos senhores vereadores. Legal, obrigado por falar com a gente, Geraldo. Então, até amanhã nas audiências públicas. Amanhã, 8h30, estaremos de volta. Obrigado. Obrigado, esse Geraldo Celestino, portanto, presidente, então, da comissão especial aqui da LDO. Relembrando, então, para você, amanhã tem mais audiência pública aqui pela manhã, transmissão ao vivo, a partir das 8h30, todas as coordenadorias já vão se apresentar, em seguida da Secretaria de Governo, depois a Desenvolvimento Econômico e, por fim, a Agro. E à tarde, você sabe, tem mais uma sessão ordinária. Muito obrigado por ter ficado com a gente nesta tarde, continue na nossa programação. Nos vemos aqui numa próxima. Muito obrigado mesmo. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Tchau, tchau.